eu sou o staff gamer estou passando o que eu vou falar para você e deixa o like se gostei compartilhe vídeo comentem abaixo que você quer que eu trago esse mod mais mods ou qual mods com os jogos que eu trago qual o vídeo que eu faço aí comentem aí eu sou o staff gamer e falou galerinha fica com a abertura aí a nova entra e o vídeo né o 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 Eu sou Gustavo Gamer e bora lá né galerinha Eu vou até matar pelo menos uns 5 ou 3 aqui tá bom e mata um cara de cara que é bem complicado bem difícil tipo galera para quem vai tá acostumado é bem viciado não é tão difícil porque eu vou tudo isso que eu baixei praticamente ontem 12 anos galerinha eu vou ter uma coisa muito bom bom para vocês aqui esse programa pk mod tipo ele é um hacker você sabe que que eu trago só de só vez de hacker opa vagabundo que não hein o admeto o pé fecha mas não é que isso aqui cadê o cara vem 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 o é isso porra você não é bom não é olha nem cala aí quando ele terminando isso daqui vamos falar lá então quando eu não falava na hora né esse modo que ele é uma peca amor ele arranca tipo assim um dano que ele não arranca no normal ele dá com muita gente não vale muito a pena porque o modo é muito bom mesmo então esse modo está na base de somente para você poder abaixar o mod e aproveitar ele agora caça alguma casa não podem entrar nele para pegar um padrão estou praticamente com nada de arma estamos com nada porque isso aqui não é essa aqui só para não ter que morrer mesmo e aí e pronto e agora isso daqui senhora e agora tô com bastante arma da pomada pelo menos uns quatro aqui tá bom eu matei não vou bater ficar 10 e vamo embora não pera pra falar e aí e aí e aí e aí Faleceu. Não bora, pega mais arma aqui porque o poto tá quebrando. Não bora, pega mais arma aqui. Não bora, pega mais arma aqui. Não bora, fala de novo aqui, deixa o seu like, se eu gostei, compartilha o vídeo e é isso daí. Inscreva-se no meu canal. Porque muitas pessoas gostam de mods estranhos assim. Eu acho que vocês curtem muito também esses mods aí. Os caras que sumiu do mapa aí, né? Galera, eu vou dar um corte. Quando eu acho um carinho, eu aguardo com vocês. Galerinha, eu voltei e acabei de achar um rato por aqui, né? Porque tem um cara querendo mandar bala naquele... Não tem como aqui, porque tem um cara bem de saída aqui, ó. Olha a barriga da bala dele aqui, ó. Vamos descer bala, né, galera? Eu peguei essa arminha aqui também, ó. Bem boa de mira, ó. Headshot bonito aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos procurar o cara aqui que tá por aqui, mano. Tá por aqui... Eu não me engano. Baris bala tá aqui perto, né? Supercaria. Vou mandar bala mesmo. E aí, ó. 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 Não é, galera? Entendeu um carinho por aí, que mesmo? Vamos procurar, né? Porque eu vou pegar meu carro. Não, porque o carro acabei no meio. Não, tá de boa. Olha só. Não, olha aquilo ali, mano. Olha isso aqui, ó. 11 vivos. Eu matei dois. um carinho por aqui né bora pegar essa carrinha pra mim o pau peraí 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 beleza peraí é tipo a i drop não é a i drop mesmo é um i drop mesmo pra você ver que beleza dia de sorte eu to dando muito muito certo que essa i drop eu vim diria normalmente por causa que antes era um bosta não consegui pegar a i drop o carro lento pra caramba tá doido em que negada cê tá doido nem que bosta em minha peraí o que vem aqui em cima senhora eita porra de ruim o meu tudo isso aqui você quer muito roubo cara eu vou denunciar o cara porque isso aqui é roubo eu vou denunciar mesmo eu vou denunciar vai denunciar isso aqui é muito roubo o cara matou cinco sei como pode ser hacker vagabundo galera eu entro em uma parte de sangue na minha roupa vamos mudar então pra vocês ver minha roupa né vamos ver toda roupa feia que não gasta mais nada porque que nem é o medo nossa porcarina essa roupa aqui peraí 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 na hora to ligado essa roupa que parece com a roupa do personagem do nara essa roupa aqui ó parece com uma roupa de um personagem do nara outro que usa esse tipo de roupa se vocês souberem qual que é comentem embaixo pra mim que eu quero querer saber mais que parece muito com negócio do nara daí é um cara que eu estudei enganamento é um cara que hoje não leva esse daqui galerinha né mostra nem que eu não sou nem meu mestre level 7 e se passar bastante tempo atrás agora galera como eu disse pra vocês daqui é um mod então o que agora eu estarei fazendo pra vocês também falando em acabar com você que era baixar o mod e aproveitá-lo porque nós temos um monte de graça assim tudo que eu quero você deixe um vídeo é só um like se eu gostei se eu gostei e comentem compartilha o vídeo é isso daí eu sou o Gustavo Gamer, peraí, parou, parou, parou rapidinho o link do vou estar abaixo na descrição do vídeo vocês façam aí abaixo e divirtam-se eu sou o Gustavo Gamer Falou! . 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 Tchau, tchau